Oi gente, eu sou a Bruna Tukamoto Hoje eu vim contar pra vocês uma dica Pra deixar o seu batom cremoso mate Você que acha que é moda Que vai passar e que não tem Coragem de, sei lá, pagar 20, 30 reais no batom mate Hoje, esse vídeo é pra você Eu trouxe dois batons Da Christian Dior É do Christian, né Na verdade, é um cara Esses dois batons, na verdade, eram da minha mãe Faz 20 anos Que ela tem mais, eu acho, de 20 anos Ou seja, né Eu sou pobre e não tenho dinheiro pra comprar Outro batom dessa marca E aí eu fico usando durante 20 anos Não, não é isso Mas é isso também, né, na verdade Mas é que é realmente um batom muito bom E ele tá muito novo, a minha mãe eu acho que não gostou muito Dessas cores, vou mostrar pra vocês Eu não sei se ainda dá pra encontrar, né Porque faz 20 anos Opa, foca Vou perder 10 minutos só Tentando focar nessa coisa Gente Ó Tchuuu Não Não, mas eu vou mostrar Calma aí Calma aí Que eu vou mostrar Eu vou postar uma foto aqui, ó Tchá Essa aqui É das cores, tá? 766 Que é esse rosa E esse aqui Que é o 763 Que é o vermelho Então eu vou fazer esse teste com esses dois batons Que são batons que eu gosto muito E que, como, né, tá todo mundo usando mate Eu particularmente também gosto mais do mate Porque o cremoso fica muito cremoso Obviamente Eu vou mostrar aqui uma técnica, tá? Que eu encontrei Vamos lá então, gente Então, primeiramente Passei esse vermelho Ele é cremoso, tá? Vou ficar bem perto Não percebo O aparelho embaixo Que eu quero tirar E tô contando os dias Aí você vai fazer o seguinte É bem rápido Bem fácil, tá? Você vai pegar a maisena Aquela maisena Que na verdade é Amido de milho A gente chama de maisena Por causa da marca E aí você é rarra Isso aí eu posso só E vou bater depois, claro Porque você não vai sair aí Com farinha na boca, né? Farinha não, maisena E aí pronto Fez seu batom mate E agora vamos testar no outro Só pra mostrar que realmente funciona, tá? Não é... Espera que eu vou passar o batom Voltei só pra falar Que eu vou tirar o batom Com a água micelar da L'Oreal Você que não assistiu o meu vídeo Sobre demaquilantes O último que eu fiz Vai lá e assiste Pra você saber Como funciona essa água micelar Milagrosa da L'Oreal Bom, gente Eu voltei com esse 766, então E ele é bem cremoso Como vocês podem perceber Nossa Quanto negócio na minha pele Mas eu vou ter que me aproximar Da câmera de qualquer jeito Ah, fazer o que, gente? Não quer ver espinha? Mas isso aqui não é espinha não Isso aqui é... E lá É alergia, olha Tá, enfim Ele é bem cremoso Vocês podem ver Gente, ó Se você comprar isso aqui Pra fazer Batom cremoso virar mate Dura o ano todo E mais até Né? Olha que bom investimento Você não paga nem 10 reais No batom mate Ó, então Não tenha dó não, gente Pode jogar Maisena Só não engole Não tem dó não Negócio é barato Pode gastar Tem gente que tira com pincel, tá? Mas eu sou mais prática Vai ficar mal mesmo Batom que tava brilhando aqui Agora está mate Então assim Realmente, gente É bom, tá? Compensa Você que não quer gastar Porque realmente Batom mate A gente sabe que é um pouco caro mesmo Vai lá Compra a sua maisena No mercado É uma coisa que não incomoda Você não sente nada na boca É como se estivesse com outro batom qualquer A não ser que você tenha alergia A maisena Não faça isso, tá? E dura Não é uma coisa que Depois de uma hora Já tá saindo toda a maisena Sua boca não vai ficar branca Ela dura realmente Ele segura o brilho do batom cremoso É outra coisa Tem gente que usa pó translúcido E às vezes blush Pra um batom mais rosinha Ou vermelho Mas sempre opaco, né? Uma sombra às vezes Sempre opaca Pra você não jogar brilho, né? Então essa é a dica de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Façam o teste Façam não existe Façam o teste Em casa Eu tenho certeza que vocês vão fazer Tipo, 10 batons virarem 20 Curta a nossa página no Facebook Deem vários likes no vídeo Ai, não Deem um like no vídeo Porque é o máximo que você consegue fazer No seu Facebook Compartilhe pra suas amigas e amigos Porque homens também podem usar batom E acho que Siga a gente no Instagram No Twitter E se inscreva no nosso canal no YouTube É muita coisa, gente A gente precisa fazer aqueles ícones aqui Pra ficar mais fácil, né? Né? Então é isso, gente Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Fui!